Fala aí pessoal, beleza? Aqui eu falo aqui, vem a GamesBR com vocês agora para uma grande notícia que atualizou o Toe Box, pessoal. O Toe Box, pra quem não conhece, é um hack pro Minecraft PE. Tá na descrição do vídeo, download dele direto da Play Store. Então eu vou trazer pra vocês o que mudou nele, o que tem de diferente aqui, beleza? Então vamos entrar aqui nesse mundinho louco aqui, onde o bagulho é doido, só que não. Entenderam a referência? Caso não entenderam também não sei explicar, agora já era. Então vamos esperar o mundo carregar aqui, e aí eu mostro pra vocês o que mudou aqui. No caso não foi tanta coisa assim que eu percebi, mas mudou bastante coisa. Acho que nem mudou algumas coisas, mas sim, sabe, tem uma jogabilidade melhor. Ué, eu tô numa poção? Olha lá o mapa. Como assim? Mini mapa lá pessoal, que mudou lá. A Enderpew agora, a gente pode pegar o tanto que a gente quiser, olha só. Por exemplo, vamos ter os itens aqui. Se eu quero um item pra craftar e eu não conheço como, por exemplo, a espada aqui de diamante, eu vou clicar sobre ela, e vou clicar aqui na mesa de trabalho ali, que vai tá me ensinando a fazer, olha só. Cliquei nela, e aqui tá o craft dela. Vai me ajudar bastante, já que eu tô usando o modo de PC. Ela vai dar aquele help maroto na gente, né? Então vai ser ótimo isso. Vamos esperar a Enderpew cair lá. Boa, eu quase morri. Não, tanto lugar pra mim parar, eu tenho que parar bem aqui, né? Mas tudo bem. Se eu sair daqui também eu tô ferrado, então... Não tem muita escolha não. Mas pessoal, uma coisa muito top mesmo, que vocês podem estar usando, é esse daqui, ó. Vocês vão vir aqui no Mzinho. Vem aqui nessas ferramentazinhas aqui. Vão descer aqui. Aqui, embaixo de efeito de poções, vai tá aqui, Equipe Venture. Isso vai salvar os seus itens quando você morrer, isso vai ser muito bom. E também temos aqui, efeitos de poções, que é o que eu tava mostrando pra vocês. Clicam no ADD. Vocês coloquem o pulo, no máximo aqui. E vocês equipam a Elytra. A Elytra é uma asa que foi adicionada, que se não me engano é a asa do Ender Dragon. Você pode usar ela pra voar livremente pelo mundo. Não voar, mas sim planar pelo mundo. Pronto, já equipei ela. Agora eu vou simplesmente voar, né? Mas tem que esperar o mundo desbugar agora, que ele acabou de dar uma bugada bonita. Qual é? Pessoal, quando eu conseguir voltar pro Tobox, eu volto com vocês, que meu celular tá muito bugado, sério. Então eu já volto com vocês e é nóis. Voltei aqui, pessoal, eu tive que criar outro mundo, porque aquele tava muito bugado. Mas como eu já mostrei pra vocês, agora eu vou clicar aqui no M, nessas ferramentas, aqui em ADD. Colocar esse super pulo aqui no máximo, que no caso é o coelho que tá ali. Vou pegar a Elytra, vou me equipar. Pronto, agora eu vou clicar aqui em pular, que eu vou estar no pulo máximo. Vou esperar divulgar. Espera que eu pulei muito alto aí. Tô numa altura muito sinistra. E também tem as camadas ali, ó. Meu Deus, ah, o mundo demorou demais pra renderizar, e não ajudou também. Mas, pessoal, é só isso mesmo. Espero que não tenham gostado do vídeo. Se gostaram, like, favorito, comenta o que vocês acharam. Deixem seu like. Se inscrevam no canal se não não é inscrito. Acompanhem os vídeos, beleza? Ative o sininho. Entre lá no grupo do WhatsApp, que tá na descrição do vídeo, beleza? Então, é nóis. Valeu, falou e tchau. Fui!